É um Brasileiro Se não disputar você, acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra ele, chances pra ele E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não aceito e acabou o seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É um Brasileiro Se é pra disputar você, acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você vem dando asas pra mim, chances pra mim E quando vê que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, chances pra mim Não aceito e acabou o seu êxodo de amor É que eu me amo bem mais que essa vez É que eu me amo bem mais que essa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É um Brasileiro